Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 6.236 dividido por 12? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 6.236 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 6 é menor que 12 e ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 62. Como ele é maior que 12, já vou começar numa boa. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 62 sem passar? Veja que 6 vezes 12 é 72, que passa, né? Então, o número procurado para começar é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 12 é 60. É isso que eu escrevo bem aqui. Aí, eu faço uma subtração. 62 menos 60 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí. Formou-se agora 23 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 23 sem passar? Veja que 2 vezes 12 é 24 que passa. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 12 é igual a 12. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 3 tira 2, fica 1. 2 tira 1, fica 1. Então, 23 menos 12 é igual a 11. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí, formou-se agora o número 116. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 116 sem passar? Veja que o número procurado vai ser 9, porque 9 vezes 12 é 108. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 12 é 108. Eu escrevo bem aqui. Realizo, então, uma subtração. 116 menos 108 é igual a 8. Até porque 108 mais 8 é 116. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que nesta divisão, o quociente inteiro é 519, que eu vou anotar bem aqui. 519. E o resto é 8. Por exemplo, Se você quiser dividir 6.236 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 519 livros e há uma sobra de 8 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto da multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 8. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 80 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar. 7 vezes 12 é 84 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é 72. É isso que eu escrevo bem aqui. E faço, então, uma subtração. 80 menos 72 é igual a 8. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como a gente já colocou a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se aqui 80 novamente e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar. Você já viu que o número procurado é o 6, né? 7 vezes 12 é 84 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é 72. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 80 menos 72 é igual a 8. Se você quiser, você baixa o zero, faz a perguntinha e encontra o próximo algarismo aqui do quociente. Eu vou me contentar por aqui e vou dizer que 6.236 dividido por 12 é aproximadamente igual a 519,66. Esta é uma aproximação para o quociente exato correta até a ordem dos centésimos. Por exemplo, se você quiser dividir 6.236 reais igualmente entre 12 pessoas, cada uma recebe 519,66 reais e há uma sobra de 8 centavos. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando pause o vídeo, realize essa divisão aqui. Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!